Ai, vamos! Vamos! Já estou linda, rainha! Não sei, eu não sei! Eu tenho desejo, mas o que irá satisfazê-lo é problema seu! Pensas que só porque eu sou rainha, eu tenho de resolver todos os problemas! Ai, vamos! Eu já sei, rainha! Já sei! Povo de ouro preto, devido ao estado interessante de nossa rainha, anuncio que quem trouxer o prato de uma culinária capaz de satisfazer o seu desejo, ganhará uma recompensa e o título de cozinheiro real! Que prato alguém prepararia para uma pessoa importante, sabendo que ganharia uma boa recompensa? Bomba de cor, maçã de amadeira, camada, camada, cabelete, dinheiro... Próximo! Não! 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 E aí Não por satisfeito desejo da rainha com a rosca, rosca da rainha Obrigado.